MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não ouvi, me desculpe, se você importa de falar de novo, não só um segundo, porque tá muito baixo o volume deles lá, eu não consigo ouvir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fui muito pro Cajueiro, viu? Muito. Eu que me sinto feliz. Eu que me sinto honrada de fazer parte dessa festa e dessa história de 78 anos. Obrigada de verdade, como fulian e como artista. Obrigada. O cheiro pra vocês. Então vamos cantar. Que o varão cheirou! Joga duro, pai! Que o varão tá só... Tô ligado a você. A minha fica em trás, né? Vem. 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 Você vai conhecer a cidade de luz e prazer Correndo atrás de mim Vai compreender que o Maiano é o povo a mais de mim E ele tem medo do seu coração E a galera do férias do que o Maiano é o povo a mais de mim Tinha e feliz, choro, talk, talk, talk We are the world of Canada 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 Como você chegou, bem-vindo a salva cor Coração do Brasil, vem, 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 vem Você vai conhecer a cidade de luz e prazer Correndo atrás de mim Vai compreender que o Maiano é o povo a mais de mim Que o Maiano é o povo a mais de mim A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? 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 O que é E aí as pessoas matam o cantor e não sabem o porquê, né? Ô Bruna E tem também, Cláudia, aqui o pessoal do fã cuba é a minha amiga Tuani Tuani, um beijo pra você, tá aí embaixo Você é a geração que eu sigo Chame a Bruna Ribeira, Bruna Ribeira, Bruna Ribeira Você escondeu a bichinha lá dentro do cartaz Bruna, deixa eu falar duas pra ela antes Eu não sei explicar como isso acontece E essas coisas são de Deus, né? Porque há uma identificação entre mim e você Entre mim e os meus fãs Que é muito grande E a gente não entende o porquê Eu de lá, fazendo meus shows Lá com as minhas músicas, me inspirando em vocês Amo vocês também E não consigo entender como pode ir Se eu querer cuidar tanto dos meus fãs E ter tanto amor assim Só queria te agradecer por você subir aí Por você ser tão jovem E já ter um frio pro seu Com você dizer Com a gente de todo mundo Que esse ano ali E quem você nem tocou ainda Isso é um sentimento que é tão importante Nesse mundo de hoje Um mundo tão doido Onde tem muita guerra Violência Gente desrespeitosa Você esconde aí E diz que ama na mão Porque você me vê Com a pureza do seu coração Então eu não posso te dizer Eu também te amo Linda Claudinha Por incrível que pareça Você é a única mulher Que a minha esposa Messe Amor Ela não tem ciúmes Ela te ama também Olha que linda Claudinha Diário De uma bolha E é cheio de coisas suas Não sei se é possível Mas ela gostaria muito De me entregar isso Não sei se é possível Mas ela gostaria muito Ela fez um diário da bolha Cheio de coisinhas suas É muito linda E eu me sinto representado Por essa menina Linda Viu? Claudinha O meu só não O de Humberto Sedraz O de Dona Erika Da Lisiane Dias Da Mel De toda a nossa equipe O nosso coração Eu só quero falar de uma coisa Ano passado Você Cantora da Copa Da Copa do Mundo Gravou o DVD Esse ano Meteu logo O Rio de Janeiro Pelo meio Foi sambar Meteu duas músicas No Carnaval de Salvador Eu quero saber Para o ano Você vai puxar um bloco Na Lua Que só está Para vocês Pisa no olho Do ruim Ô Claudinha A foto do selfie Claudinha A foto para a capa do jornal Vai Vai Eu saí tão feia Dessa foto Essa é a capa do Folha Do Estado Amanhã Sangue de Jesus Amém Vai Fabinho Toma logo Segura a capa do Folha Segura o carro Seja assim tão tarde Eu queria Queria ter uma nave A te levar A cada almoleco Nas nuvens Te beijar a capa do Folha Te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo Anjo Me pegue no teu quadro Me pegue no teu quadro Que eu brigar Me desmancha Me desmancha Me desmancha Me desmancha Seu olhar riqueza nem ouro Eu tem mal vende Eu tenho mal vende Eu tenho um perdeção Guardado Pra te dar De amar E hoje Acabeça o coração Porra de sabão, me desmancho Me resolveu, me abatei Porra de sabão, me desmancho Por você, me abaco Porra de sabão, me desmancho E hoje, na cabeça e nação, em forma de sol, todos os canjos, todos os céus. O melhor bike do Brasil São Luís Tiberto Ficando Ei, ei, ei Sou brasileiro, mando um beijo pra você Ei, ei, ei Sou brasileiro, mando um beijo pra você Ei, ei, ei Sou brasileiro, mando um beijo pra você Ei, ei, ei Sou brasileiro, mando um beijo pra você O vestibular no different O definiço, com preto curiosa Jumar no final Jumar no final Só tenho a perna Sou minutinho a perna Meu grito é te derra É o rito de sse De sse De sse Em mais uma 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 Mais um vaso, mais um vaso, mais um vaso Ei, 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 tô em espera de ser grande e a pipa vai perder Ei, 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 eu sou brasileiro Eu já sento a chama de lixo Ei, 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 eu sou brasileiro quando sei que eu quero ser Ei, 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 eu sou brasileiro Eu já sento a mão do preto, 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 preto �ubar, preto, 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 preto É um verbo de l chute Boa só! Centro dezen goo Sua, centro dezen ho spends 본ência Você começou pra me virar architecta Eu sou brasileiro E mando um beijo pra você Hey Eu sou brasileiro E mando um beijo Eu sou brasileiro E mando um beijo pra você Hey Eu sou brasileiro E mando um beijo pra sua Música 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 Música